Olha só, parece uma skatista descendo uma ladeira, não é? Mas é diferente. Esta prancha não tem só quatro rodas, não. Tem seis e permite manobras que só um skate especial tem liberdade para fazer. É o Espaço Pro Rádio de hoje. Primeiro, a prancha conquistou o mar. Depois, ganhou rodas, foi para as ruas do mundo. Aí, sem rodas, chegou a neve. Tchau, Brasil. Mas sabe como é? Sempre tem um jeitinho. Quem não tem neve por perto é obrigado a improvisar para sentir emoções parecidas com as do snowboard. E foi assim que surgiu, então, o freeboard. Na rua não tem neve, então ou você anda de freeboard ou senão você não anda de nada. Free, em inglês, quer dizer livre. Board é prancha. Esta tem seis rodinhas. As quatro tradicionais e mais duas bem no meio, que giram 360 graus. Com elas, o skate desliza e o asfalto parece escorregadio, quase como a neve. Em vez de estar menos 20, está mais 40. Com as rodas centrais mais altas que as laterais, o skatista encontra o equilíbrio, ora com a esquerda, ora com a direita. Ela escorrega e na lateral você tem o efeito da faca que vai cortar e vai te dar a linha de traçado na prancha. Mas o freeboard tem uma desvantagem. A subida do morro, sem aquele teleférico bacana, e no calor brasileiro, é bem mais cansativo. Mas quem disse que não vale a pena? Ah, é demais. A sensação é única. É bom demais. Mas quem disse que não vale a pena?